Olá amigos do Youtube, meu nome é Michael Douglas o que dá um testemunho de vida é... tem duas semanas que eu não vou na igreja, igreja evangélica motivos, não tem dinheiro nem pra comprar o passe no táxi, nem pra pagar o passe do táxi mas Deus proveu na minha mente, assim, vai com meu padrasto de carro e na volta vem de a pé nem calço tem, irmãos só tem bermuda, pra mim na igreja tem que estar com a roupa bem adequada pra ir na casa do Senhor mas só tem três calças vim do Brasil agora pouco tempo tô aqui em Lisboa, não tem nem um mês e Deus tá me provando a minha fé, né e hoje, hoje é sábado me testando porque amanhã, domingo, pra mim tá na igreja o inimigo não quer que eu vou lá mas Deus quer então vamos fazer a obra de Deus, né vamos lá mesmo que eu não tenha roupa mesmo que eu não tenha um passe que venha andar de a pé mas vamos adorar o Senhor porque Ele é digno de toda honra e toda glória, né esse recado que eu deixo lá pra vocês nosso Deus do impossível não precisa me complicar tudo é fácil pro Senhor seu tempo está disponível pra Ele se você está disponível Jesus vai te abençoar e vai te guardar e vai te curar de todo mal um abraço a todos os evangélicos amém